A Associação de Futebol de Beja vai realizar a partir do próximo dia 16 de janeiro e até 22 de março o segundo curso de treinadores de futsal. Para já existem 12 treinadores no Distrito de Beja com a carteira para poderem treinar equipas de futsal. Os restantes, provavelmente 25, vão aparecer neste curso que está integrado num projeto que a Associação de Futebol de Beja tem. Cássio Santos é o coordenador do gabinete de formação da Associação de Futebol. Perguntar-lhe em primeiro lugar que projeto é este que a Associação tem para o futsal? Foi logo uma das medidas que eu tomei e que foi medicada pela direcção, que era tentar dar um estímulo ao futsal. Tivemos uma reunião com os clubes e juntos criámos este projeto. Portanto, não é uma coisa sozinha ou só do gabinete ou só da Associação. Os clubes estão envolvidos, os clubes sabem as medidas que foram definidas, sabem o projeto que foi definido e isto está enquadrado. Este curso de treinadores foi logo identificado nessa reunião a necessidade de se realizar, esse curso, de formar as pessoas. Não só que nós temos treinadores neste momento que estão a desempenhar as suas funções nos clubes do Distrito que não têm a formação e têm toda a legitimidade para dizerem nós não temos porque não têm 20 cursos e como também tem muitas pessoas interessadas em realizar este curso. Pessoas do futebol querem e têm uma paixão também pelo futsal e querem entrar nesta dinâmica. E como tal, estamos a realizar este curso que vai desenvolver-se 16 de janeiro a 22 de março na nossa Associação e pretendemos então garantir que juntando estes 12 de sete 25, dá 37 pessoas qualificadas para que os clubes também percebam que já é essas pessoas e portanto quando quiserem iniciar o seu projeto iniciarem-se já com pessoas credenciadas e com uma noção clara do que é o futsal. Este curso contará com a presença em beja do treinador de futsal do Sporting. Sim, é verdade, temos esse privilégio. Foi feito o convite ao professor Paulo Fernandes que é nada mais nada menos como treinador da equipa principal que dispensa apresentações. Ele aceitou, naturalmente, que é o sábado das aulas, que é quando ele tem alguma disponibilidade e ele virá então e é responsável pela disciplina técnico-tática. É mais um fator bom para o nosso distrito porque as pessoas que vão receber essa formação não recebem-na de uma pessoa qualquer, recebem-na de uma pessoa que tem muita experiência e muita sabedoria. Olha, falamos numa cultura de futsal na cidade ou no distrito de Beja que vai aparecendo aí pouco e pouco ou que achas que ainda está para nascer? Não, é da uma pessoa que já nasceu. Esse dado do nascimento já aconteceu pelo desenvolvimento da modalidade no país. Já se realizaram cá fases do europeu, temos uma seleção forte, temos o Benfica, o Sporting, o Belenense, as pessoas vêm na televisão, a seleção teve cá onde passado e encheu o pavilhão e as pessoas gostaram imenso. Temos no desporto escolar inúmeros praticantes. Portanto, há aqui um contexto que já foi analisado e já foi apresentado aos clubes que favorece o andamento da modalidade. Agora, efetivamente, o que é que é necessário? É transmitir um pouco aos clubes o que é que é necessário para eles se tornarem estruturas do futsal. Porque é muito giro. E eu lanço este desafio aos clubes. E neste momento nós temos a Vidigueira, temos o Alço Estralense, temos a Sociedade Alme do Varense, temos o Futsal Barrancos. Mas eu gostava, e lanço este desafio, um Castrense, um Moura, apesar de estar o núcleo Sportingista e muito bem de Moura, mas o Moura, o Atlético Clube, o Futebol Clube de Serpa, o Castrense. Se nós tivéssemos essa estrutura, esses clubes a participar no campeonato, era a mesma coisa, ia dar a mesma expansão que aconteceu no Futsal Nacional. Foi a entrada do Benfica, do Sporting, só falta ao Porto entrar para isso ganhar uma dimensão próxima daquilo que é o futebol longe. As inscrições para este segundo curso de treinadores de futsal, que vai acontecer a partir do próximo dia 16 de janeiro, terminam a 14 deste primeiro mês do ano de 2010. Para fazerem as inscrições, deverão naturalmente ou telefonar ou dirigir-se à sede da Associação de Futebol de Beja ou consultar o site em www.afbeja.com e tirar todas as dúvidas.